Mano, quando eu acho que não pode piorar as trechas que estão acontecendo com o Starfield, o negócio piora aí, tipo, de um nível muito estranho assim, né? Assim, se você não gosta do Starfield, se você não tá gostando do jogo direito seu, como eu já falei, eu acho que não vai ser um jogo pra todo mundo, e tá tudo bem, pode reclamar, né? Muitas reclamam sem nem ter encostado no jogo, mas enfim, né? Você é livre pra isso. O grande problema é quando um portal grande de notícias, com um nome muito forte, né? Compartilha coisa errada sobre o jogo e a internet começa a replicar aquilo, né? E quando você vai ver o estrago já tá feito, né? E é disso que a gente vai falar hoje. São dois assuntos. O primeiro é esse, sobre os tais dos 200 mil reembolsos de Starfield. Muita gente, talvez você tenha visto isso também, muita gente compartilha na internet que o Starfield teve ali 200 mil reembolsos, né? Dando a entender que, cara, muita gente comprou o antecipado do Starfield e não gostou do jogo e já foi lá e reembolsou na Steam. E, cara, pra um jogo que tá batendo 200 mil, quase 300 mil pessoas online, 200 mil reembolsos dá a entender, cara, tipo, é um negócio muito surreal. É uma média muito acima do comum, né? Só que não é bem por aí. Vamos comentar sobre isso aqui. E também a gente vai falar de umas notas de Starfield aí, que a galera ficou bem tiltada com as notas que um site deu e tem uma certa razão aí. Não se esquece de clicar aqui embaixo pra você concorrer a um Play 5 ou o valor dele, tá? E tem mais um Switch também pra você concorrer lá. Então vai lá que já vai acabar. Então, vambora pro vídeo. Então, né? Um perfil aí, ele já até deletou, tá? Mas ele postou no passarinho lá, né? Isso aqui, né? 200k de Rayfound nas últimas 24 horas, falando que foi o Starfield e tal. Esse perfil dele, se você for ver, sei lá, os últimos 20 posts é descascando em cima de Starfield, né? E aí, muita gente começou a pegar isso aqui e falar que esses 200k é por causa de Starfield, né? E aí, beleza, né? A galera ia lá e desmentia, porque isso é mentira, eu vou explicar o porquê. A galera ia lá e desmentia, né? Só que o problema começou quando o SBT Games publicou. Steam registra quase 200k reembolsos durante o período de acesso antecipado de Starfield. Uma onda de reembolso atingiu a Steam em período de 24 horas. Você lê essa matéria, mano? O que você vê? Você acha que, cara, esses 200k reembolsos no Starfield é porque, cara, a galera tá pedindo muito reembolso de Starfield. É óbvio que é isso que você vai entender, né? Mas vamos ler a matéria antes de a gente falar. Né? Vamos lá. É... Aqui a matéria tá meio escura, pessoal, pra vocês. É porque eu tive que entrar pelo cast do Google, porque eles viram que erraram. Eu desmenti, eu fui lá no Passaria Azul, lá no Tuitão, e compartilhei e desmenti isso aqui. Eles foram, deletaram tudo, né? A matéria foi deletada também, mas eu consegui acessar pelo cast do Google por enquanto. Tá? Starfield, o novo lançamento da Bethesda, sinaliza um retorno épico dos RPG e blá 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 blá. Não é por aí que o lançamento, a Steam havia registrado mais de 274 mil jogadores ativos em Starfield. Teve uma baixa. Não teve baixa nenhuma. Ele oscilou assim, mas você tava tendo um pico diário normal, tá? Isso porque, conforme registrado pelo perfil The Redragon, que é esse perfil que eu mostrei pra vocês, né? A plataforma teve 198 mil pedidos de reembolso no período de 24 horas, entre o dia 3 e 4 de setembro. Esse... Presta atenção. Esse número é maior que o habitual registrado diariamente na Steam. Esse número é maior que o habitual registrado na Steam, né? Aqui você tem o tweet dele, né? Especula-se que os jogadores que compraram o game na Prevena estão pedindo reembolso, já que é possível ter acesso ao jogo no dia de lançamento através do serviço de assinatura da Xbox, né? O Game Pass. Vale lembrar que esse número é o total de pedidos de reembolso da Steam, não sendo possível precisar quantos pedidos o Starfield teve. Aqui eles falam a verdade, né? Não dá pra você ver o número de reembolso total da Steam, né? Mas você lê a matéria, você vê esse trecho aqui, que eles falam que... É... Esse número é maior que o habitual registrado. Não entender que a gente teve bastante refalm de Starfield, né? E aí, né? Vamos lá, vamos ver se é isso, né? Se você entrar na página de estatística de suporte da Steam, né? Vocês vão ver que eles mostram aqui os pedidos de reembolso, né? E vocês vão ver que no dia que foi postado, né? Teve 250 e pouco. No vídeo, lá na imagem dele, foi 170 e poucos, 180 e poucos mil reembolsos. E na matéria, pô, fala que o reembolso era acima da média. Só que se você for ver a média de reembolso, é essa, ó, 218, né? Dia 31, dia 1º, né? 300, 200. Aqui a gente tem, ó, 240. É a média de reembolso da Steam, cara. Então, assim, não teve um aumento expressivo. É uma média de reembolso da Steam. Aqui a gente tem um pico absurdo, porque foi na época do período de férias, que foi aquela promoção da Steam. Então, você tem muita gente comprando. Mas, com compensação, você tem muita gente que reembolsa também. Então, você tem um pico aqui. E a gente tá tendo um pico agora, né? Dia 1º, mas ele já caiu de novo, ó. Só no dia 1º teve um pico. E aqui ele já caiu de novo pra 200 e pouco. Tá totalmente na média de reembolso da Steam, né? Então, assim, não aumentou o número de reembolsos da média normal dos dias da Steam, né? Não é culpa de Starfield. Starfield não teve 200 mil reembolsos, tá? A gente teve um pico, sim, no dia 1º. E isso realmente acontece. Quando lança um jogo popular, a gente tem picos de reembolso, cara. Isso daí não tem muito pra onde você fugir, tá? Eu tenho certeza que é porque aqui não mostra antes do, tipo, de 7 de junho. Mas, se a gente for ver a época de lançamento de Elder Ring, por exemplo, com certeza teve um pico de reembolso. Você tem muita gente comprando. Você tem mais gente reembolsando. Isso é natural, né? Claro que você pode ter variações de jogos que vão ter mais reembolso e tal. Cyberpunk provavelmente teve, mas muito mais reembolso. Só que, né? É uma média totalmente normal. Não tem nada fora do comum aqui. Então, se você tá vendo Starfield aí, ah, estão reembolsando Starfield e tal. Não, galera. Tá totalmente dentro dessa média aí. Tá bem na média mesmo, tá? Então, assim... Foi bem uma matéria bem equivocada da SBT Games. O problema é que quando eles apagaram a matéria, o estrago já tinha sido feito. Eu acessei minhas redes ali e tal. Muita gente postando print, mostrando essa matéria, né? Eu vi muita gente postar o meu tweet lá falando que é fake news e tal. Então, a galera tentando ali mostrar. Mas, cara, olha que loucura, né? E, tipo assim, quando mais cedo eu entrei no tweet desse cara que falava isso, já tinha um cara desmentindo na resposta. Então, tipo, eles não tiveram nenhum trabalho muito de pesquisar e tal. Foi uma matéria feita pra, assim, muito tendenciosa, né? Porque era um número normal de reembolso da XIN e eles colocaram ali o Starfield pra você ter esse entendimento, sabe? Então, pelo menos eles se retrataram, eles voltaram atrás ali. O problema é que o estrago meio que já foi feito, né? Mas é isso daí, né? Eu tô falando que tá muito estranho esse negócio do Starfield, cara. Tá maior que a maioria dos jogos que eu vejo, pelo menos, tá? Enfim, outra coisa aqui, agora mais voltada pros fãs da Xbox, né? Em relação ao Starfield também, né? Teve uma nota que entrou no Metacritics que é desse cara aqui, ó. The Soul Video Game Podcast. Eles postaram a review deles e eles deram 65, tipo, uma nota bem baixa pro Starfield. É uma das mais baixas, né? É a segunda mais baixa pro Starfield. E por que isso gerou revolta pra galera? É porque lá no site deles, né? A review deles é feita em formato de podcast. Então, tipo, eles fazem um podcast, né? E eles transcrevem isso aqui do podcast, né? E dão a nota final. E o problema, beleza, né? O cara é 65, o cara pode não ter gostado do jogo. Não tem problema, né? O grande problema, no geral, aqui, é isso aqui. No começo mesmo, né? Eles falam isso, ó. É engraçado. Ambos jogamos 4 a 5 horas, provavelmente. Eu fui próximo de 5 horas. Talvez um pouquinho mais que isso. Ou seja, os caras fizeram uma review com 5 horas de Starfield. Cara, isso não dá nem o tamanho da quest principal. A não ser que ele colocou um cheat ali, né? Usou com comandos de console, cheatou e rushou o jogo. 5 horas você não consegue ver nada pra escrever uma review de Starfield. Você pode escrever primeiras impressões, beleza? Uma review com nota é complicado, né? Concorde aqui que isso é muito complicado, né? E eles reclamam bastante de Starfield e tal, né? Tem aqui que ele fala, ó, eu odeio a cidade. Eu fiz uma quest grande, como uma linha de quest principal, tá? E eu fiz uma ou duas sidequests menores e fiquei andando com a maldita nave no jogo. E sim, eu tô falando que eu vi... Não tô falando que eu vi tudo que eu tinha pra ver, mas o que eu vi em 5 horas tá me falando que eu não quero ver mais, né? Eu estou bem onde eu estou agora. Então, assim, né? É um tipo de site... E eu não tô falando só pelo Starfield, eu tô falando por qualquer jogo. É um tipo de site que o Metacritic devia remover. Não era pra estar lá. Os caras tão mandando... Falando explicitamente, né? Porque eu sei que tem muita review. Os caras ruxam muito, os caras não jogam tudo. É por isso que eu falo. Vocês não têm que ver nota, né? Nota é um negócio mais visual. Às vezes a gente vê por diversão e tal. Vocês têm que ler review. Porque eu sei que não dá pra comprar todo jogo, né? Não é todo jogo que a gente vai conseguir comprar pra gente chegar na nossa própria conclusão. Você tem que pegar uma review de alguém que vocês confiam e ler, né? E é o caso aqui. Se você ler essa review, você vai falar Pô, eu não vou seguir o que esses caras tão falando porque os caras não jogaram nada do game. E, né? Eu acho que o Metacritic deveria fazer alguma coisa, né? Talvez remover das futuras próximas reviews. Porque eu acho que esse é um tipo de portal que deveria estar aqui, né? Então eu tenho a frustração da galera, né? Com essa nota aí. E é loucura, né? Mas é isso. Eu acho que agora acabou por aqui. Eu só quero continuar fazendo meus vidinhos de dicas de Starfield. Que eu estou sentindo a minha nostalgia da época do início do canal que eu fazia de Fallout 4, né? Eu devo trazer aqui. Eu já zerei o Starfield, tá? A campanha principal. Eu só quero fazer mais coisas no jogo antes de eu trazer a minha análise completona aí pra vocês, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um papo. Até a próxima. E tchau.